Atenção passageiros com destino a todas as regiões do Brasil. Embarque imediato para sair da rotina, realizar sonhos e conhecer gente nova, outros modos de vida. Queiram, por favor, digitar a senha de acesso. O Sesc é pioneiro em turismo social e há mais de 60 anos oferece a comerciários serviços com alto padrão de qualidade a preços acessíveis. Música Inaugurado em 1948, o Sesc Bertioga foi a primeira colônia de férias da instituição. Nos últimos 50 anos, o turismo cresceu de forma rápida e se transformou numa das atividades mais importantes da economia global. Música O Sesc acompanhou o crescimento ampliando suas ações turísticas de maneira significativa. Música 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 Manacapuru, a 84 quilômetros de Manaus. Itaparica, na Bahia. Sirinhaém, no litoral sul de Pernambuco, a 77 quilômetros de Recife. Muriáé, na zona da Mata Mineira. E na região serrana do Espírito Santo. Domingos Martins, de colonização alemã. E Santa Tereza, de influência italiana. Música É tempo também de reformas. Até 2012, mais conforto e serviços ainda melhores nos seguintes centros de turismo e lazer. Caiobá, no Paraná. João Pessoa, na Paraíba. Em Aracaju, Sergipe. Música Além de proporcionar ao trabalhador hospedagem de qualidade, o turismo social do Sesc funciona como uma rede que integra o turismo receptivo e o turismo emissivo. Música Com o turismo receptivo, o visitante descobre as belezas naturais da região, sua história e tradições. Conhece espaços culturais e centros históricos. Prova novos sabores. Se encanta com as festas típicas e folclóricas. Participam de atividades de lazer, ecoturismo, esportes de aventura, caminhadas e trilhas. Música Praias, montanhas, cidades históricas, as belezas do Pantanal, as surpresas dos grandes centros urbanos. São muitas as opções para todos os gostos e idades. Turismo de lazer, cultural, educacional, religioso, rural, turismo de saúde, de eventos, ecoturismo e turismo ecológico. Seja qual for o destino, o SESC oferece a sua clientela excursões e passeios com roteiros elaborados por profissionais especializados. Sempre com a preocupação de destacar os aspectos sociais e culturais das atrações turísticas. Mas o turismo social do SESC é muito mais do que oferecer hospedagem, excursões e passeios. É, acima de tudo, um compromisso com a cidadania e com a qualidade de vida. O SESC oferece roteiros inovadores com foco na integração e na inclusão social de seus clientes. Novas alternativas de lazer, cujas prioridades são o enriquecimento cultural, a educação, a promoção da saúde, do desenvolvimento pessoal, social e comunitário. O turismo social não visa lucros, mas gera muitas riquezas. Gente aprendendo e compartilhando saberes. Proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico cultural brasileiro. E benefícios às populações locais. É o turismo com solidariedade a serviço da comunidade, que leva a informação aos turistas, gera empregos, oportunidades de integração social e atividades para diferentes segmentos do público, trabalhadores, crianças, jovens e idosos. Segundo dados do IBGE, em 2025, o Brasil deverá ter a sexta população mais idosa do planeta. 34 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Com o aumento da expectativa de vida, existe um novo desafio. É preciso envelhecer com saúde. E saúde não é apenas a ausência de doenças. É bem-estar físico, mental e social. Pensar em qualidade de vida é pensar também na preservação do meio ambiente. As programações de ecoturismo e turismo ecológico do SESC levam o visitante a uma maior integração com a natureza e com as comunidades locais. Por todo o Brasil, o SESC promove excursões e passeios ecológicos, ações de gestão ambiental e iniciativas de reabilitação e tratamento da fauna e da flora. O compromisso do SESC com a educação ambiental se revela de maneira mais expressiva em projetos especiais, como a Estância Ecológica de Tepequém, em Roraima, a Colônia Ecológica SESC Iparana, no Ceará, e a Estância Ecológica SESC Pantanal, no Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto 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 A viagem de hoje fica por aqui, mas o SESC espera por vocês para novas paisagens e novas descobertas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto